Olá pessoal, seja muito bem-vindo a nossa aula de hoje. Vamos resolver questões de institutos federais. O assunto hoje escolhido é notação científica, tá? Pessoal, notação científica serve para você escrever um número que é muito grande ou muito pequeno de uma maneira mais simplificada. A gente usa a notação científica a nosso favor para escrever um número que é muito grande, muito extenso, por exemplo, sei lá, 50 milhões, 600 bilhões. Aí a gente consegue escrever esse número que teria muitos zeros, né? De uma maneira mais simplificada, de uma maneira mais enxuta, digamos assim. Por exemplo, aqui eu tenho esse número, ó, 2, 3, 5, vários zeros, né? O que é mais fácil? Eu escrever esse número todinho aqui. Eu escrevi 2,35 vezes 10⁹. Vocês vão ver que na notação científica a gente usa a base 10, né? A potência de base 10 a nosso favor para escrever esses números muito grandes ou muito pequenos, como por exemplo aqui, ó, 0,0075. No formato de notação científica isso é igual a 7,5 vezes 10⁻⁴, né? É porque a base 10, né, pessoal? Por que a gente usa a base 10 no formato de notação científica? Pessoal, é porque a base 10 tem o poder de meio que movimentar a vírgula do seu número ou para a esquerda ou para a direita, à medida que você multiplica ou divide um número por 10. Por exemplo, se eu tenho 1, se eu tenho o número 1 e divido o número 1 por 10, isso dá 0,1. É como se eu tivesse uma vírgula aqui, ó, 1,0, né? 1 é a mesma coisa que 1,0. E eu tivesse movimentado essa vírgula numa casa aqui para a esquerda, ó. É como se essa vírgula tivesse vindo para cá. Eu coloco um 0 aqui na esquerda, né? Para virar um número decimal, como eu dividi por 10. E aí, ó, meio que a vírgula, ela consegue, quando a gente dividir por 10, meio que ela consegue se movimentar, dependendo se você divide ou multiplica o número por 10. Por exemplo, se eu tenho o número 2, se eu tenho o número 2 e multiplico isso aqui por 10, isso dá 20, ó. É como se eu tivesse uma vírgula aqui, ó, 2,0, e essa vírgula tivesse andado para a direita, e aí vira 20 o número, tá? Então, é por isso que a gente usa a base 10. A base 10, ela tem esse poder aí de você movimentar a vírgula para a esquerda ou para a direita. Pessoal, só que lembrando que quando você divide um número por 10, aqui, por exemplo, esse exemplo aqui mesmo, deixa eu apagar isso de baixo, é a mesma coisa que você faz isso aqui, ó, multiplicar 1 vezes 10 elevado a menos 1, né? Pegar o número e multiplicar por 10 elevado a menos 1. Porque aqui, ó, eu consigo utilizar a propriedade de potência. 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa. 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 10, tá, pessoal? Esse número aqui do expoente negativo, eu consigo meio que manipular esse expoente aí à medida que eu movimento o número para o denominador para o numerador de uma fração. Eu tenho aqui, ó, 10 elevado a 1, né? Como não tem nenhum expoente, eu sei que aqui o expoente é 1, tem um número 1 oculto ali naquele expoente. E aí, se eu quero colocar esse número no numerador, basta trocar o sinal dele, aí ele sobe negativo, tá? Por isso que nesse exemplo aqui, ó, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, 7,5 vezes 10 elevado a menos 4, né? Isso aqui é a mesma coisa que 7,5 dividido por 10 elevado a 4, ó. O sinal estava negativo, eu passo de novo para baixo, nem eu troco o sinal do expoente. É a mesma coisa, tá, pessoal? É só uma maneira padrão da gente trabalhar, né, que é o formato de notação científica. Só que tem alguns detalhes que eu vou mostrar para vocês agora para um número estar no formato de notação científica. Não pode ser de qualquer maneira, tá? Eu vou explicar aqui para vocês agora. Mas a gente usa a base 10 por causa disso, porque com a base 10, se a gente multiplicar ou dividir um número por 10, a gente tem esse poder de movimentar a vírgula para a esquerda ou para a direita. Aí a gente usa o nosso favor para escrever números muito grandes, né, que tem muitos zeros, de uma maneira mais simplificada, beleza? Agora eu vou mostrar para você a notação geral de uma notação científica, né? O formato geral de uma notação científica, que é essa daqui, ó. Então, o número, o número para estar na forma de notação científica, ela tem que obedecer esse formato aqui, ó. O A pode ser qualquer número, tá? Eu coloquei aqui A só para generalizar. Esse A vai estar multiplicando 10, né, a potência de base 10, e elevado a um expoente N, que vai ser um número inteiro. Um número inteiro, lembrando, né, que é o zero. Os números positivos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. É o número sem vírgula, né, e os números negativos também, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, e assim por diante, tá? São os números inteiros, que não tem vírgula nem fração, beleza? E aí esse N, ele tem que ser um número inteiro, esse expoente que vai estar aqui em cima. Como vocês viram aqui nos exemplos, ó, a gente tinha um 9 e tinha um menos 4. Ambos são números inteiros, tá? E outra coisa também, pessoal, esse número A, que está multiplicando a sua potência de 10, ele tem que ser maior ou igual que 1, ó. Esse sinal aqui é de maior ou igual. Ele tem que ser maior ou igual que 1, e tem que ser menor que 10. Ou seja, ele pode ser 1, né, maior ou igual, pode ser 1. Pode ser 1,1, pode ser 5,5, pode ser 9,9, só não pode ser 10, e também não pode ser menor que 1, tá? Vou dar uns exemplos pra vocês agora. 700, como é que eu transformo 700 em notação científica? Pessoal, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a sua vírgula, onde está aqui, né, eu tenho 700,0, isso é a mesma coisa que 700, tá? Você vai pegar a sua vírgula, e você vai movimentar ela pra esquerda ou pra direita, de modo que o valor que esteja à esquerda da vírgula, ele seja, ele esteja entre esse intervalo aqui, ó, seja maior ou igual que 1, e seja menor que 10. Então, eu vou começar a movimentar essa vírgula, vou movimentar pra cá. Se eu colocar essa vírgula aqui, eu vou ter um número 70, e 70 é maior que 10. eu tenho que ter um número que é menor que 10. Então, eu vou pegar essa vírgula e vou movimentar de novo pra cá, ó. Movimentei pra cá, ó, e aí eu vou ter o número 7, ó, 7,000, né? 7,000 é o número 7. E o número 7, pessoal, ele está entre esse intervalo aqui, ó. Ele é maior que 1, né? E ele é menor que 10. Então, esse 7 vai ser seu número A, naquela forma geral. Você vai colocar 7, aí você coloca a potência de 10, e a quantidade de casas que você andou, eu andei uma, duas. Vai ser seu expoente. Se eu andei duas casas, à esquerda, o seu expoente aqui vai ser 2. Então, 700 na forma de notação científica é 7 vezes 10 elevado a 2, tá? E aí, eu tenho que passar algumas considerações pra vocês, ó. Se a vírgula, deixa eu escrever aqui o nome vírgula, se a vírgula andar pra esquerda, pessoal, ali naquela potência de 10, a gente vai somar a quantidade de casas, tá? Se a vírgula andar pra direita, a gente vai subtrair o número de casas ali no expoente. Já eu explico pra vocês nesses outros exemplos aqui, ó, de baixo, tá? Mas, basicamente, se a vírgula que você tiver andar pra esquerda, a gente vai somar a quantidade de vezes que ela andou pra esquerda ali no expoente da base 10. Se ela andar pra direita, aí você subtrai, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui nos exemplos. Outro exemplo aqui, ó, 213 mil. Como é que eu transformo esse número em notação científica? Eu não tô vendo nenhuma vírgula aí, pessoal, mas quando não aparecer a vírgula pra você, é porque é um número inteiro, tá? E essa vírgula, ela vai tá aqui no final, ó. É como se ela tivesse aqui no final. Você não tá vendo, mas ela tá aqui. Porque 213 mil é a mesma coisa que 213 mil vírgula zero. É a mesma coisa. É como se essa vírgula tivesse aqui escondida. Aí você vai fazer o seguinte, você vai começar a movimentar a vírgula pra esquerda nesse caso também, né? Porque você tem um número aqui que é muito maior que 10. Aí você vai começar a movimentar, ó. Movimentou uma casa. Ainda não é menor que 10. Movimentei outra casa. Ainda não é menor que 10. Movimentei outra casa. Tenho aqui o número 213. Ainda não é menor que 10. Movimento de novo. Tenho o número 21,3. Ainda não é menor que 10. Movimento de novo. Aí sim, eu vou ter 2,13, né? Essa vírgula vai ficar aqui. Aí eu vou ter 2,13, que é o número maior ou igual que 1. E é menor que 10. Então, o seu número aqui nesse caso vai ser 2,13, tá? Aí você coloca a multiplicação vezes 10, né? E aí, como eu movimentei a vírgula pra esquerda, eu vou colocar, somando ali em cima da potência, né? A quantidade de casas que eu andei, ó. Eu andei 1, 2, 3, 4, 5. Então, 213 mil em notação científica é 2,13 vezes 10 elevado a 5, porque eu andei 5 casas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Então, é assim que a gente transforma o número em notação científica. Agora, outros dois exemplos que são um pouco mais diferentes, né? Você tem um número que é muito pequeno, 0,07. Como é que eu transformo esse número que é muito pequeno em notação científica? Pessoal, basicamente agora, a gente vai andar com essa vírgula pra direita. Eu vou aumentar essa vírgula pra direita, pra direita e pra direita. Porque esse número 0,007 é muito menor que 1, né? Muito pequeno. Se eu ando aqui pra direita, aqui ficaria 0,07, que ainda é menor que 1. Eu vou andar de novo. E aí, eu teria 0,7, que ainda é menor que 1. E aí, eu vou andar de novo. E aí, finalmente, eu teria o número 7, que é um número que é maior que 1 e menor que 10. Então, eu posso colocar esse 7 como C no meu A. E aí, eu vou colocar vezes 10. E aí, como eu movimentei a vírgula pra direita, quando eu movimento a vírgula pra direita, a gente subtrai ali no expoente do 10. Então, aqui ficaria... Como eu andei 3 casas à direita, aqui eu vou subtrair no expoente do 10. Então, ficaria menos 3, beleza? Porque eu andei 3 casas. 1, 2, 3. À direita. Quando eu ando à direita, eu subtraio ali no expoente da base 10, tá? Quando eu ando pra esquerda, aí eu somo, beleza? Outro exemplo. Esse número aqui, ó. 0,000321, né? Como é que eu transformo isso em notação científica? Tenho que andar com a casa aqui, né? A vírgula pra direita, pra transformar no número que é maior que 1, né? E menor que 10. Então, eu vou começar a andar com ela, ó. Andei, 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 andei. Cheguei aqui, é um número que é maior que 1, né, pessoal? 3,21 é um número maior que 1 e menor que 10. Aí, isso aqui vai ser o meu valor de A, ali na anotação geral. Aqui vai ficar 3,21 vezes 10. Aí, como eu andei com a vírgula pra direita, esses points aqui de cima eu vou colocar um menos, né? Vou subtrair da potência de base 10. Aí vai ficar 1, 2, 3, 4 casas, né? Então, aqui vai ficar 3,21 vezes 10 elevado a menos 4, beleza? É assim que a gente usa a anotação científica. E é assim que a gente transforma o número em anotação científica, beleza? Agora, eu tenho que dizer uma coisa pra vocês. Cuidado pra não se confundir. Por exemplo, esse número aqui, ó. 3,22 vezes 10 elevado a 3. Esse número aqui não tá em anotação científica. Ele não tá em anotação científica porque o valor de A, ele é maior que 10. E a gente viu na anotação geral que esse valor aqui que multiplica a base 10, ele não pode ser maior que 10, tá? E aí, como é que eu transformaria esse número aqui em anotação científica? Olha, é como se sua vírgula tivesse aqui no final, ó. Tivesse 322,0 vezes 10 elevado a 3. É a mesma coisa que esse valor aqui que tá, beleza? Aí você vai movimentar ela também aqui, ó. 1, 2. Movimentei duas vezes, cheguei no número que é menor que 10, né? Que é 3,22. Aí você vai fazer o seguinte, você vai repetir a base 10. Esse point 3 também, né? E aí você vai fazer o seguinte, ó. Como você movimentou duas casas à esquerda, movimentei duas casas à esquerda aqui, né? Pra esquerda. E aí eu faço o quê quando eu movimento a vírgula pra esquerda? Eu somo, né? Eu somo duas casas aqui na potência de base 10. Aqui eu vou ter 3,22 vezes 10 elevado a 5, tá? Eu passei esse exemplo pra vocês porque às vezes nas questões pode aparecer uma coisa desse tipo aqui, ó. Um número vezes 10 elevado a um expoente, né? No caso aqui seria o 3. Mas esse número não tá em notação científica porque esse número que tá multiplicando a base 10, ele é maior que 10, né? Pode ser que apareça também um número menor que 1, que também não pode, né? Pra tá em notação científica tem que ser menor que 10 e maior ou igual que 1, tá? E aí, pra você não se confundir na hora de movimentar a vírgula, é o que eu falei. Se você movimentar pra esquerda, você vai somar aqui na potência de base 10. Eu movimentei pra esquerda duas casas. Então, eu vou somar dois aqui, tá? E é assim que a gente trabalha com notação científica, beleza? Agora vamos pra resolução das questões. Primeira questão é o do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Se você é do Rio Grande do Norte, um grande abraço pra você. E eu também quero te dar uma dica aqui. Estudo notação científica porque notação científica é um conteúdo que cai muito nas provas do IFRN, beleza? Fica aí a dica. Vamos lá. No texto 1, cerca de 2 mil índios vivem na terra indígena Alto Rio Guamá. A representação desse mesmo quantitativo em notação científica é dada por 20 vezes 10 elevado a 2, B, 2 vezes 10 elevado a 3, C, 0,2 vezes 10 elevado a 4, Letra D, 0,02 vezes 10 elevado a 5. Pessoal, cerca de 2 mil índios, né? Que vivem nessa terra indígena Alto Rio Guamá. Seria pra gente escrever o número 2 mil em notação científica. Porém, pessoal, nem precisa você fazer nada aqui, nem fazer conta. Porque eu falei pra você que o número que está multiplicando a base 10, ele tem que ser um número que está... que ele tem que ser maior ou igual que eu, né? E menor que 10. Olha aqui pras alternativas, ó. Na letra A. Aqui eu tenho 20 multiplicando a base 10, né? Esse 20, ele é maior que 10. Então, não pode ser essa letra A. Outra alternativa aqui, que também a gente não marcaria, ó. Letra C, 0,2 que está multiplicando a base 10. 0,2 é um número menor que 1. E pra ele ter anotação científica, não pode, né? Então, aqui também excluiríamos essa letra C. Letra D, 0,02. Também é um número menor que 1. Então, a gente também excluiria essa letra D. E só sobraria a letra B, ó. Precisaria fazer nada. Era só analisar as alternativas, tá? Letra B, 2 vezes 10 elevado a 3. Beleza? Só sabendo desse conceito aí, que o número que está multiplicando a base 10, ele tem que ser maior ou igual que 1 e menor que 10. Beleza? Próxima questão do Instituto Federal do Pará. A quantidade normal de glóbulos vermelhos no sangue varia de 4.500.000 a 6.000.000 de glóbulos vermelhos por milímetro cúbico. Esses valores em notação científica são representados por... Pessoal, aqui, analisando as alternativas, já analisando aqui as alternativas, né? Letra A, B, C, D e E. Todos os números que estão multiplicando a base 10, eles estão naquele intervalo, né? Que da notação científica tem que estar, né? Que tem que ser maior ou igual que 1 e menor que 10. Todos esses valores aqui, ó, são maior que 1, né? E menor que 10. Então, a gente vai ter que fazer essa notação científica aí. Tem que resolver, não tem como eliminar nenhuma alternativa por enquanto, tá? Então, eu vou ter que pegar esse número aqui, ó, 4.500.000, transformar em notação científica. E esse número aqui, 6.000.000 também. Eu vou copiar esse número aqui embaixo, ó, 4.500.000. Como é um número que eu não estou vendo vírgula nele, não estou vendo vírgula aqui, né? Quer dizer que isso é um número inteiro. E quer dizer que a vírgula vai estar aqui no final. Porque 4.500.000 é a mesma coisa que 4.500.000, vírgula 0, né? Porque 0 à direita, tanto faz se colocar esse vírgula 0 à direita, beleza? Então, essa vírgula vai estar aqui no final. Aí, eu vou pegar essa vírgula, eu vou começar a movimentar ela para a esquerda, nesse caso, né? Porque eu tenho um número muito grande, eu quero transformar esse número em um número melhor que 10 e maior ou igual que 1. Vou começar a movimentar essa vírgula, ó. Uma casa, duas, três, quatro, cinco. Aqui, se eu colocasse essa vírgula aqui, eu teria o número 45. 45 mais 45 é maior que 10, então não pode ser aqui. Ela tem que vir para cá, ó. Para cá, para o início. Então, eu teria o número 4,5, né? E aí, isso aqui seria o meu valor de A. 4,5 vezes 10. Ah, o expoente aqui, como eu andei para a esquerda, o expoente eu vou somar ali na potência de base 10. Então, aqui vai ficar, como eu andei 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, aqui vai ficar 4,5 vezes 10 elevado a 6, tá? Esse daqui é o número 4.500.000 em notação científica. Já dá para a gente eliminar aqui? Na verdade, já dá para a gente marcar que é a alternativa certa, ó. Por quê? Na letra A, aqui está 4,0 vezes 10⁵. Não é, né? Esse primeiro aqui, 4.500.000, a gente viu que é 4,5 vezes 10 elevado a 6. Então, aqui já posso eliminar essa alternativa aqui. A letra B, eu também posso, ó, porque está vezes 10⁵ e a gente viu que é vezes 10⁶. Então, posso eliminar aqui também. A letra C, aqui está certo, ó, 4,5 vezes 10⁶, que foi o que a gente encontrou. Vou deixar ela aí. Letra D, 4,5 vezes 10⁷, também não é, né? A gente viu que é 10⁶ ali. Letra E, 4 vezes 10 elevado a 8, também não é, beleza? Só sobraria a letra C para a gente marcar, tá? A resposta correta seria a letra C, beleza? E para transformar o número 6 milhões, pessoal, vocês faziam a mesma coisa, ó. 6 milhões, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zeros aqui, né? E aí, você fazia a mesma coisa, ó. Colocaria a vírgula aqui no final, começaria a movimentar ela aqui, ó. Movimentaria 6 vezes, né? A vírgula, para ela ficar aqui, ó. 6 vezes. Aí, esse valor em notação científica seria 6 vezes 10⁶. Quer você ver também que é a letra C aqui, como está aqui, beleza? Então, é isso. A gente conseguiria resolver essa questão resolvendo apenas uma dessas notações científicas, né? A gente eliminaria aqui todas as outras alternativas, tá? Então, é isso. Vamos para a próxima questão. Vamos lá, pessoal. Última questão aqui do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Mais uma questão do IFRN, né, pessoal? Como eu falei para vocês, o IFRN cai muitas questões de notação científica, beleza? Segundo o texto 1, a gente não vai precisar desses textos para resolver essa questão, tá? Pessoal, primeira coisa, vamos analisar aqui as alternativas. ver se a gente consegue eliminar algumas aqui, né? Vamos lá. Na letra A, o número que está multiplicando a base 10, ele está entre o intervalo de ser maior ou igual que 1, né, e menor que 10. 5,6 é maior que 1 e menor que 10. Então, essa letra A está ok. Não consigo eliminar ela por enquanto, tá? Letra B também, 5,6 também, está ok. Não consigo eliminar ela também. Mas na letra C e na letra D, ó, você tem 56, 56 é um número maior que 10, isso daqui não está em notação científica. Então, você já pode, ó, cancelar aqui, não vai ser a letra C e também nem a letra D, porque também tem 56 aqui multiplicando a base 10, que é um número maior que 10. Então, aí você vai ficar entre a alternativa A, né, e a alternativa B. Então, vamos ter que transformar esse número aqui em notação científica. Como é que eu vou fazer isso? Vou passar mais uma dica para vocês, pessoal. Como a gente está trabalhando aqui, ó, com milhões, milhões, 1 milhão equivale a 10 elevado a 6, tá? 1 milhão equivale a 10 elevado a 6. Sabendo disso, você já conseguiria responder essa questão, ó. Você teria 5,6, né, vezes 10 elevado a 6, porque 1 milhão equivale a 10 elevado a 6. Se 1 milhão equivale a 10 elevado a 6, então 5,6 milhões equivale a 5,6 vezes 10 elevado a 6. Você já conseguiria resolver essa questão aqui de cara, seria a alternativa A, beleza? Mas eu vou explicar para vocês como é que você resolveria se você não soubesse disso, né, que 1 milhão equivale a 10 elevado a 6. Vou explicar aqui para vocês, ó. Você faria o seguinte, repetiria aqui o 5 e o 6, ó, o 5 e o 6, e esquecendo essa vírgula, você não vai usar essa vírgula, deixa assim. E aí você vai começar a acrescentar zeros aqui até chegar em milhões. Como assim? Aqui a gente tem o número 56, né? Vou acrescentar um zero, eu vou ter o número 560. Vou acrescentar mais um zero, eu vou ter o número 5600. Vou acrescentar mais um zero, eu vou ter o número 56 mil. Vou acrescentar mais um zero, eu vou ter o número 560.000, né? E aí acrescentando mais um zero, eu vou ter o número 5.600.000, ó. Você tem aqui, ó, 5.600.000, beleza? E aí você transformaria esse número aqui em adaptação científica, né? Como a vírgula não está aparecendo aqui, né, o número inteiro, eu sei que a vírgula está aqui no final, tá? Ela está aqui no final, eu vou começar a movimentar ela para a esquerda para deixar no formato de adaptação científica, beleza? Então, vamos lá, vamos passar essa vírgula aqui para a esquerda. Eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, a vírgula vai ficar aqui, ó. 5,6, beleza? Vai ficar ali. E aí eu vou ter 5,6 vezes 10 elevado a 6, porque eu andei com a vírgula para a esquerda, né? Eu movimentei a vírgula para a esquerda. Quando eu movimentei a vírgula para a esquerda, eu somo na potência de 10. Como eu andei 6, somei 6 na potência de 10, beleza? Então, a resposta aqui, se eu quisesse fazer assim por esse formato, também conseguiria, né? E daria 5,6 vezes 10 elevado a 6, alternativa A, beleza? Então, fica aí a dica para vocês, pessoal. Anota aí no caderno. Quando a gente está falando de milhões, 1 milhão equivale a 10 elevado a 6. Aí você consegue usar isso a seu favor para montar aqui a anotação científica de maneira muito mais rápida, beleza? Mas se você não souber disso, você poderia fazer isso que eu fiz aqui também, ó. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas questões de hoje. Deixa aí seu like no vídeo. E espero vocês na próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri